Família, será que alguém vai lembrar disso aqui? Quem lembrar, deixe nos comentários aí, né? Eu fiz um vídeo mostrando o que eu tinha feito a sementeira, né? Alface crespa e alface também americana, tá vendo? A crespa nasceu bastante, né? Já a americana, bem pouca. Percebe que tem muito mato, né? Prova que a terra tá bem boa, né? Porque ela tá sendo tanto alface como mato. E aí agora só falta a raca ao mato. Mas como eu tô mudando já, eu tô deixando ela aqui. Tá vendo que eu tô levando aqui, ó, pra transplantar pro canteiro. Eu queria mostrar pra vocês, né, que realmente dá certo. Você fazer uma sementeira aí fora do alcance do chão, tá vendo? Que fomega não vai dar, galinha, passarinho, né? Eu tirei a terra, depois que nasceu eu tirei a terra, ficou sossegado. E as mulhas estão bem, muito bonitas, né? Ó, no ponto de transplante, olha que mudou na pocada. Ó, que mudou na linda, tá vendo? Eu vou estar transplantando pro canteiro nesse exato momento, né? Praticamente tudo aqui. Eu vou levar um pouco, se dá, eu planto, né? Se não dá, eu vou buscar mais. Mas aí eu queria só mostrar pra vocês que dá certo, né? Depois que eu vou dar o plantinho lá, eu mostro um pouquinho a vocês, né? Depois que ela começar a crescer. Era só um vídeo curto. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Pra não ter pra ver os próximos vídeos, né? A gente aqui fazemos tudo. Planteiro, preparação, plantio. Mostramos nascendo. Mostramos crescendo e acolhido, né? Então agora foi o vídeo do crescimento. Depois da germinação. Graças a Deus, tá muito boa.